Então está respondida a pergunta, o tempo de utilização vai variar de acordo com os sintomas que você tenha, mas se você for usar por um tempo mais prolongado, você sempre dá pausas de uma semana, porque os receptores podem se saturar e você deixar de ter esse efeito. Ele pode ser usado por inalação para tratar asma, como ele é anti-inflamatório, ele atua também no trato respiratório, melhorando, fazendo uma broncodilatação e desinflamando aquele tecido. Então ele pode ser usado inalatório para asma, para gripes, para resfriados, para infecções bacterianas, até porque ele tem efeito viricida, bactericida e fungicida. Ele pode ser usado topicamente, o óleo resina pode ser usado puro na pele, para tratar neuropatia periférica causada pela quimioterapia, por exemplo, pode ser usada para tratar dermatite, dermatite atópica, psoríase, tudo que tem relação com a pele, ele é muito bom para tratar ferimentos. Uma curiosidade é que os índios, eles usavam o óleo de copaíba, a resina de copaíba, no cordão umbilical dos recém-nascidos quando eles nasciam. Cortavam o cordão umbilical e aí eles aplicavam ali o óleo de copaíba para ajudar na cicatrização, ele é cicatrizante. E outras coisas que foi, outra curiosidade que foi observada em relação ao óleo, a resina de copaíba, é que alguns animais na floresta, quando eles tinham ferimento, eles se esfregavam na copaífera, exatamente por isso, né? Foram ver, poxa, por que esses bichos estão se esfregando nessa árvore? E era exatamente por conta do poder cicatrizante e regenerador da pele do óleo de copaíba. Então, eles tinham contato ali com aquela resina e acabavam curando as suas feridas, tá? Os índios também, quando iam para combates, eles tratavam os ferimentos com óleo de copaíba, porque ele é antisséptico e é regenerador da pele, é cicatrizante, tá bom? Ele pode ser usado para acalmar, pode ser usado para insônia, por conta da presença de sete que ter penos dentro dele, que ajudam a dar uma equilibrada aí no sistema nervoso central, tá? Ele pode ser usado para TDAH, tá? Então, como usar o óleo para dor lombar, né? Você vai pegar o óleo resina e vai passar na lombar, tá? Você pode associar esse óleo, você pode associar o óleo resina de copaíba ao óleo, por exemplo, de erva baleeira, tá? Ao intergreen, que aí você vai aumentar ainda mais esse poder anti-inflamatório dele, tá? Mas é só você pegar e passar na região. Aqui, por exemplo, ó, esse blen, esse frasquinho aqui, que já é um rolon, você pode pegar e simplesmente passar o rolon ali na região e massagear. Uma coisa que é útil a gente fazer quando a gente pensa em dor, né? Quando você coloca uma compressa... Você passou o óleo nas costas. Se você colocar uma compressa morna ali no local, você vai aumentar a absorção desse óleo, tá? Então, ele vai ter como agir ali mais profundamente na sua pele. E aí, como que ele age? É bom até a gente falar sobre isso. Quando ele cai dentro da pele, ele vai atuar como anti-inflamatório porque ele inibe as próstaglandinas que estão ali no tecido subcutâneo, que estão ali dentro dos vasos sanguíneos, que são substâncias pró-inflamatórias. Então, ele atua nessa cascata do ácido aractônico, que é isso, é uma coisa mais específica. Ele inibe as substâncias pró-inflamatórias. Por isso, ele atua como anti-inflamatório, tá? Então, ele é muito bom. Eu já falei sobre adulteração. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, olha só, outra coisa que eu achei no Essential Oil Safety, que é um livro muito importante de aromaterapia. Ele não tem em português, só tem em inglês. Mas eu acredito que vocês consigam achar na internet. E o autor, que é o Robert Tisserand, ele diz, o óleo resina de Copaíba, ele é extremamente seguro. Tanto é que os índios usavam no cordão umbilical dos recém-nascidos. Que ele é muito seguro e que ele não tem contraindicação para o uso. Esse livro, que é um dos livros mais importantes da aromaterapia, está escrito lá, está descrito que é um óleo seguro e sem contraindicações de uso. Além de ter baixo custo. Acredito que por isso, ele é um óleo brasileiro também. É muito comum na floresta amazônica, tá? Essas árvores. Então, ele é útil para condições inflamatórias músculo-esqueléticas, para dores osteoarticulares. Então, assim, para quem tem artrite, artrose, né? Como ele tem efeito anti-inflamatório, ele vai ser bem, bem bom para esse tipo de utilização. O que mais que eu anotei aqui? Ele melhora a mobilidade das articulações. Então, quem tem aquela articulação travada, ele vai ajudar a lubrificar essas articulações, diminuir a dor. Tá ok? Ah, então, o alfa-omuleno e o óxido de cariofileno, eles ajudam, eles têm o efeito anti-câncer, assim como o ácido copálico. O ácido copálico, ele está presente tanto no óleo resina, como no óleo essencial, tá? O ácido copálico, ele inibe a proliferação das células cancerígenas e esses três componentes, o ácido copálico, o alfa-omuleno e o óxido de cariofileno, eles induzem a apoptose das células cancerígenas. O que que é isso, a apoptose? É a morte celular, tá? Eles induzem as células cancerígenas a se matarem, tá? A morrerem, tá? E esse efeito dele foi muito bem estudado nos melanomas. Eu anotei aqui isso pra poder falar pra vocês.